Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira. Grêmio vence o Atlético Paranaense e confirma a vaga para as semifinais da Copa do Brasil, a rodada dos gaúchos neste final de semana nas divisões do Campeonato Brasileiro. Equipes gaúchas de futsal jogam pela Liga Nacional e na entrevista saiba mais sobre o Hapkidô. Um susto que ficou apenas no início. Na última noite, Grêmio e Atlético Paranaense duelaram na Arena da Baixada para definir o último classificado às semifinais da Copa do Brasil. E logo aos 15 minutos o tricolor tomou um gol, mas depois a vitória veio ao natural pelos pés, principalmente de Pedro Rocha. Pela Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentaram em Curitiba para definir a última vaga à semifinal. Com a classificação praticamente garantida, o tricolor foi a campo para administrar o resultado. Já o furacão queria pelo menos vencer e dar uma satisfação ao seu torcedor que há oito jogos não sabe o que é uma vitória. E os donos da casa largaram na frente. Depois de bola jogada pela direita, Douglas Coutinho cruza para Pablo abrir o marcador. Nada que assustasse. Mesmo com alguns reservas, o Grêmio manteve o padrão de toque de bola e Pedro Rocha, com chute cruzado, empatou o jogo dando um banho de água fria na esperança atleticana de devolver a goleada de 4 a 0. Na segunda etapa, Luan alça a bola na área. Bressan disputa de cabeça e a bola sobra para Everton fazer o seu. Grêmio de virada, 2 a 1. Mas não parou por aí. Pedro Rocha, de novo ele, recebeu o adiantado, driblou o goleiro e empatou para a festa gremista na baixada. No final do jogo, Felipe Gerós cobrando falta de desconta para o furacão. Grêmio classificado a semifinal 3, Atlético Paranaense 2. Pela Série B, o Inter folga neste final de semana, de maneira mais aliviada. Mas isso porque o clube tomou apenas uma multa de 10 mil reais pelos incidentes causados pela torcida após o jogo contra o Criciúma nos arredores do Beira Rio, lá no dia 8 de julho. O caso foi julgado esta manhã no Tribunal Superior de Justiça Desportiva. O clube poderia perder o mando de campo por até 10 partidas na Série B. Agora, o Colorado espera os resultados paralelos deste final de semana para saber se termina a rodada dentro da zona de classificação. E daqui a pouquinho tem Juventude no Alfredo Giacone contra uma pedreira, o América Mineiro, atual líder da competição. A boa notícia é que se vencer, a equipe caxiense volta a disputar o primeiro lugar. O Juventude enfrenta agora à noite o América Mineiro, atual líder do campeonato. Há quatro jogos o time caxiense não vence. Hoje o Ju ocupa a terceira posição na tabela e corre risco de sair do G4. Já o América, comandado por Ederson Moreira, é o time que menos perdeu na competição e vem fazendo uma ótima campanha. O técnico Gilmar Del Pozo não conta para o jogo de logo mais com o goleiro Matheus Cavicchioli, que sentiu dores no ombro. Em seu lugar entra o experiente Oliveira, recém-contratado ao clube. Outro desfalque é o zagueiro Juan Renato, que será substituído por Micael. O papo vencendo chega aos mesmos 30 pontos do líder. A partida começa às 7h15. E pela Série C, o Ipiranga enfrenta o Bragantino em casa neste domingo. Os gaúchos precisam da vitória para voltar a brigar por uma vaga e se distanciar da zona de rebaixamento. O Ipiranga vem enfrentando algumas dificuldades no decorrer do Campeonato Brasileiro Série C. Nos dois últimos jogos, sofreu uma derrota por 2x1 contra o Joinville fora de casa e um empate de 1x1 contra o Tupi no Colosso da Lagoa. O técnico Guilherme Macuglia destaca que algumas mudanças estão previstas para os próximos jogos. Então tem que trabalhar forte, corrigir os erros. Todo mundo viu que a equipe jogou, tomou o gol, depois descompactou na ansiedade de querer buscar o resultado. Quando nós mudamos o posicionamento de alguns jogadores, nós equilibramos mais, conseguimos fazer o gol de empate. Tivemos duas situações de virar, mas não conseguimos. Tu tem que vencer esse jogo em casa, é de suma importância, porque daí tu abre seis pontos, praticamente, de uma equipe que está próxima da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Para os jogadores e a torcida, ainda há esperanças de continuar no Brasileirão Série C. Mas nos próximos jogos, o desempenho precisa melhorar para se manter na tabela ou pensar em classificação. Nesse jogo de domingo, com o apoio de todos, que eu tenho certeza que vão vir de novo buscar nos ajudar, a gente pode sim, com muito respeito ao Bragantino, porque é uma grande equipe, a gente tem que saber disso, mas a gente precisa ter o pé no chão, trabalhar bem, saber que não está bom. A gente precisa melhorar. Pela Série D, o São José encara o São Bernardo. O jogo é decisivo pela vaga às quartas de final. Na primeira partida, empate de 0 a 0 no Passo da Areia. O Zequinha joga pela vitória ou qualquer empate com gols. O jogo está marcado para este sábado, às 15h, no estádio 1º de maio. E agora, o assunto é a Liga Nacional de Futsal. Vamos acompanhar a agenda dos gaúchos neste final de semana. A ACBF recebe o Concórdia neste sábado. A partida é pela 15ª rodada. A equipe catarinense está na penúltima colocação. A equipe laranja da Serra é 5ª colocada. Quer somar mais três pontos para continuar subindo na tabela. O jogo está marcado para as 7h da noite no centro municipal de eventos. Outro gaúcho que joga em casa é a Soeva. O adversário é a equipe mineira do Inteli. A equipe de Venancio Aires, comandada pelo técnico Malafaia, quer vencer e, para isso, conta com seu artilheiro Dilvo. O jogo também é no sábado e está marcado para o ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão, às 8h15 da noite. O terceiro representante gaúcho na competição, o Atlântico de Erechim, enfrenta o Tubarão fora de casa. O galo verde rubro vem melhorando na tabela e soma três vitórias nos últimos quatro jogos. O jogo é no domingo, às 11h da manhã, no ginásio Stener Sorato, em Tubarão. A equipe do Rio Grande do Sul, de Rapkidô, que treina aqui em Porto Alegre, no Sete, foi campeã em demonstração por equipe e vice-campeã da Copa do Brasil, da modalidade, nos dias 15 e 16 de julho, lá na cidade de Tijucas, em Santa Catarina. A equipe faz parte do projeto Rapkidô Educar. E para falar mais desta modalidade, vamos falar com quem entende do assunto, o mestre Itajiba. Boa noite, mestre. Boa noite, Cris. Tudo bom? Quero saber como é que foi essa conquista de vocês. Na verdade, nós participamos do Grand Prix em Pernambuco, ficamos também vice-campeão por equipe. Agora teve a Copa do Brasil em Tijucas, onde ficamos vice-campeão por equipe. E por equipe de demonstração, que são 10 a 15 atletas, nós sagramos campeão. Então, a equipe de demonstração, a gente tem que demonstrar tudo um pouco o que tem no Rapkidô. Saltos, rolamentos, quedas, chutes, defesa pessoal, quebramentos de madeira. E aí tem uma bancada para examinar de cinco árbitros, né? E aí descarta a menor e maior nota, soma-se a média. E aí a gente ficou campeão, né? Então, eram seis estados participando. Entre os seis, nós conseguimos sair da campeão. Que bacana. A gente está vendo algumas imagens aí da prática. E esse projeto, lá no SET, ele já tem há 11 anos, é isso? É, na verdade tem 11 anos. Inclusive, todos os que participaram da equipe de demonstração fazem parte do projeto Rapkidô Educar no SET. E como é que é esse projeto? Quem tiver interesse pode se inscrever? Como é que funciona? É, o projeto Rapkidô Educar, ele é aberto para todas as idades. A gente começa com cinco anos de idade e não tem uma idade final. Então, antigamente era para crianças e jovens e hoje nós abrimos para os pais, para os avós que estão treinando lá. Nós temos mais de 200 pessoas treinando Rapkidô gratuitamente. É uma coisa que tem que se falar, que é gratuito. Todas as modalidades que tem no SET hoje são gratuitas. Ah, que legal. Fica uma boa dica realmente. Exatamente. A gente está vendo nas imagens, um dos destaques é o Matheus Schaeffer, né? Exatamente. É isso? É, o Matheus Schaeffer, ele ganhou o Grand Prix lá em Pernambuco, né? E agora ficou vice-campeão na Copa do Brasil. E nós estamos treinando aí uma equipe aí para nos representar bem no brasileiro, porque vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser na cidade de Gramado, em setembro, né? Então, esperamos fazer bonito em setembro e vir aqui trazer também os resultados de setembro. Ah, tomara. Vamos esperar vocês então com as medalhas aqui, tomara, se Deus quiser. E como é que, qual é a característica das pessoas que participam desse projeto? Tem de tudo que é idade, o senhor já falou, mas tem também questões de alunos que, de baixa renda, outras pessoas numa melhor situação, como é que, qual é a característica do grupo? Na verdade, o projeto, ele foi aberto para atingir essas pessoas que não tinham condições de treinar numa academia. Criança de baixa renda, mas depois foi aberto para todo mundo, né? Então, o projeto hoje, ele não tem idade, não tem uma faixa salarial, não tem raça, credo, não tem nada. Então, chegou lá que é treinar rápido, que duas portas estão abertas. Então, o projeto, ele se divide em duas partes. Primeiro um é trabalhar aquele, a criança, principalmente, como entra, né? Trabalhar a cidadania, mostrar essa parte da disciplina que a arte marcial tem. E a segunda parte é descobrir atletas. Descobrir o atleta, eles passam por um treinamento separado, que é a parte de competição. Então, nós temos hoje vários atletas que surgiram dentro do projeto, são campeões mundiais, pano-americano, sul-americano, e saíram aqui do sete, aqui no Menino Deus. Que bacana. Parabéns, Mestre Itajiba. E esperamos, então, em setembro, com as medalhas, se possível. Ah, com certeza. E antes de setembro, nós temos a Copa Fronteiro Oeste, agora, dia 19 de agosto, na cidade de Guaraí. Então, é uma Copa Regional e uma preparatória para o brasileiro. Que legal. Agenda movimentada, boa sorte para vocês. Obrigado. Vamos conferir agora algumas das atrações esportivas sobre rodas neste final de semana no Estado? Quem inscreveu seu carro rebaixado vai poder encarar adversários, pista e público do Autódromo de Viamão, nesta sexta-feira, em mais uma edição do Racha Tarumã. Além do encontro de rebaixados, estão programadas apresentações da cadeira elétrica. Voluntários terão a oportunidade de dar uma voltinha no bólido de Márcio Pimentel e Walter Marquette, enquanto os pilotos fazem suaves com manobras radicais. Ingressos nas bilheterias a 20 reais. Descendo a colina, modalidade de ciclismo do mountain bike, o downhill é uma corrida de obstáculos em bicicleta montanha abaixo. E esse esporte-aventura deve reunir os melhores mountain bikers do Estado, este final de semana, no Morro do Vento, em Picada Café, onde acontece a Copa RS de Downhill. No sábado, o circuito estará reservado para treinos de todas as categorias, a partir das 8 da manhã. As provas estão marcadas para amanhã de domingo. E uma academia de patinação do município de Canoas promove, de hoje até domingo, a sétima edição da Copa Arte em rodas. No sábado, equipes de patinadores apresentam suas coreografias individuais ou em grupos, no torneio estadual de shows. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta segunda, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Bom final de semana. Até lá. Tchau, tchau. E aí